Boa tarde Então pessoal Mais um vídeo aqui sobre Finanças Dicas financeiras Aqui no canal Mais uma vez saindo numa quinta-feira Em vez de sair na quarta como seria usual Ontem quarta-feira não deu pra gravar esse vídeo Que teve alguns problemas que eu tive que resolver Envolvendo justamente Finanças por conta de alguns erros Cometidos em algumas transações Tudo solucionado Então estamos aqui nessa quinta-feira Trazendo pra vocês Mais um pouquinho aí de dicas Bem gente Essa semana eu tive uma nova experiência Com mais um cliente Dessa vez o cliente Veio com Simplesmente Eu precisava Pra fazer As localizações E solicitações De uma nova via de cartão Eu preciso que o cliente Tenha uma validação de senha No atendimento eletrônico Simplesmente ele falou Eu não digitei no atendimento eletrônico A senha Porque eu não sinto seguro E se você me mandar pra lá Eu não vou digitar de novo Eu falei Tudo bem Então eu não posso solicitar Uma nova via de cartão pra você Eu não sei E não saberia Qual seria a senha dele Mas simplesmente O sistema só me informa Que ele chegou Ou não com a senha E ele se recusou Então Paciência Eu não podia Atendê-lo De modo geral Acabou o mês de De setembro Foi um mês Assim Maravilhoso Pra mim Acredito Boa parte dos meus Companheiros lá De empresa Tiveram Também um mês Muito bom Assim Foi de grande evolução Grande aprendizado E O desempenho foi Muito bom Muito bom mesmo Talvez O meu melhor desempenho Lá dentro do Itaucard Nesse período Mas agora Vamos falar Sobre o que Vim falar Neste vídeo Que é Sobre um Assunto Muito crítico Que é O A nova regra do rotativo Dentro do Itaucard Essa nova regra do rotativo É chamada de Financiamento Automático De fatura Como que ocorre isso Lá no Itaucard Quando a gente vai explicar Para o cliente A gente fala Você não pode completar Dois vencimentos Consecutivos Sem Integralizar A sua fatura Porque Se você chegar No segundo vencimento O saldo remanescente Dele Será parcelado Automaticamente Em 12 vezes Ok Isso é a explicação Que a gente dá E Não está errado Mas eu vou explicar Como é O que que é realmente A nova regra do rotativo Para o Banco Central Que é uma regra Aprovada em 2017 Pelo governo Michel Temer E eu vou explicar O que que ela diz E aí vocês vão entender Por que que no Itaú É trabalhado desse jeito É Então Ontem Eu tive um problema Com um cliente Que foi o seguinte Ele tinha deixado 66 centavos Sim 66 centavos Vocês não ouviram errado No No mês anterior E neste mês Ele pagou em duas partes Ele pagou a fatura dele inteiro Mas uma parte Ele pagou até o vencimento E a outra parte posterior O problema é que Pelo sistema Do Itaú Ser programado Simplesmente Entrou No dia do vencimento Só tinha aquele pagamento O saldo restante Foi financiado Porque tinha ficado Um valor aberto No mês anterior Foi financiado Como ele efetuou o pagamento Ele veio falar Que financiamento é esse Que está aparecendo Na minha próxima fatura E eu simplesmente Expliquei a ele Olha O que ocorreu Foi Isso aqui E a solução é Eu vou cancelar Esse financiamento Só que o valor Que você pagou Posterior ao vencimento Está vindo Diminuindo a sua fatura atual E o valor Que era para Esse valor Compensar Eu vou jogar para o próximo mês Para você pagar Então Nesse mês Ele pagava a fatura E ele teria que pagar Essa diferença No próximo mês Seria como se ele Simplesmente Tivesse que pagar Essa diferença Da fatura atual Que está diminuída No próximo mês Não muda nada Para o cliente Ok Fiz o cancelamento E os estornos Dos encargos Para que não gere Qualquer problema Para ele Já que ele já tinha Integralizado A única coisa Que ele foi cobrado Foi a diferença Por conta dos juros De atraso Ele aceitou Obviamente Ele aceitou Porque Ele não pagou tudo Até o vencimento Então tem os encargos De atraso No valor Que tinha ficado em aberto Pelos dias que ficou Então Sem problemas Ele aceitou Ótimo Porém Tem muitos clientes Que ficam perdidos Nisso Então Vamos lá O que diz A nova regra do rotativo Que já não é tão nova Assim No antigo rotativo Simplesmente Você pegava Você não pagou A fatura Não integralizou Ela Ou não pagou Nada dela Você entrava No que a gente Chamava de crédito Rotativo Então Gerava Uns juros Que Girava em torno De 15 a 17% Ao mês Tomando como 15% Como base Mais ou menos Você Tem que Mais ou menos Em 5 meses Se esse valor Continuasse aberto Ou seja Vamos supor Você Tinha uma fatura De 2 mil Pagou mil Ficou esses mil Em aberto Esses mil No mês seguinte Virou 1.150 E somou Com a sua fatura Você pagou a sua fatura E ficou uns 1.150 Em aberto Virou 1.300 E 1.315 Já um valor Um pouco acima E Conforme você vai fazendo isso É juros sobre juros Ou seja É um crescimento exponencial E A cada mais ou menos 5 meses Nessa taxa De 15% Você Dobra O valor inicial Ou seja Você Tinha uma dívida De mil reais Em 5 meses Você já estava devendo 2 mil reais E em 10 meses 4 mil reais E Ou seja Ao final de um ano Mais ou menos 430% Teria Do valor inicial Então assim Por volta De 4.300 Mil reais Virariam 4.300 Se você mantivesse Esse valor em aberto O que foi a proposta Que foi aprovada No governo federal Em 2017 Para o Banco Central Que é ele Que é o órgão regulador De financeiras e bancos No Brasil Ninguém Os bancos Cada banco Tem o seu direito De apresentar Uma proposta Ao cliente Ele tem que fazer Alguma coisa Para que o cliente Saia do crédito Rotativo No caso No caso do Itaú É o financiamento Automático De fatura E isso vem Descrito Nas faturas Dos clientes Explicando Que se ele completar Os Dois meses Ele Simplesmente Será Feito Com o saldo Restante dele O financiamento Automático Para justamente Ele sair Ok Financiamento Automático Ele Nada mais é Ele nada mais é Do que uma Amortização Dos juros Do rotativo Ele ainda assim Tem os juros Elevados Os juros dele Giram em torno De 12 a 14% É menos Do que os 15 a 17 Do rotativo antigo Então Ok Você Vai ser impactado Em torno De 300 a 360 60% Ao ano Mais ou menos Um pouquinho Às vezes Até pode chegar Um pouquinho a mais Se for 14% Mas você vai estar Pagando menos Do que você pagaria No rotativo Anterior Ok Quais soluções A gente apresenta Aos clientes Quando acontece isso Primeiro a gente Faz o cancelamento Porque o cliente Simplesmente Ele não Não gostaria Daquilo Então a gente Simplesmente Cancela E lança tudo Para a fatura seguinte E a gente ainda Fala Se você acha Que vai ficar Pesado Ligue Para a nossa Central Que a gente Faz o parcelamento De fatura A taxa Do parcelamento De fatura É muito Parecida Com a Do Financeamento Automático Lá no Itaú As nossas Taxas No parcelamento Elas Nesse período De pandemia Chegou a ter Alguns casos Assim Com uma taxa Bem baixa Mas o normal Nosso É variar Ali entre 8.9 A 13.9 Então Gira Bem próximo Do Do financiamento Automático Então Ok Mas por que Que a gente Orienta Então O parcelamento Se ele é Igual Ao financiamento Automático O cliente Não vai Estar Mudando Nada Vai Vai Estar Mudando Sim Porque Simplesmente No parcelamento O cliente Escolhe Em quantas Vezes Ele quer Parcelar Não vai Ser Obrigatório 12 Ou seja Ele controla Os juros E ele Controla Ele sabe O valor Que ele vai Pagar Controlar Do jeito Que ele Quer E quantos Menos Meses Ele colocar Menos Juros Entra Então Acaba por ser Melhor Dessa forma Por isso A gente orienta O parcelamento De fatura Caso ele Acha que a fatura Vai ficar Pesada E a gente Fala também Se você Deixar de Integralizar Um mês No mês Seguinte Se você Acha que vai Não integralizar Novamente Faz o parcelamento Para evitar O financiamento Automático Porém A gente tem Outros Dois Produtos Também Auxiliam Bastante Nisso É O acordo O acordo Ele tem Uma taxa De juros Bem menor As nossas Taxas De juros No Itaú Variam De 4.9 Até 7.9 7.99 Se eu não me engano Eu não sei se é 8.99 7.99 Tem que olhar Isso melhor Mas É uma taxa De juros Menor Porém O acordo Tem algum Impacto Tem algumas Coisas Como você Tem que cumprir Um determinado Prazo Um determinado Período Para você De carência Sem conseguir utilizar O seu cartão Ou seja Seu cartão Fica bloqueado Para uso Até você pagar Uma determinada Porcentagem Do total Da sua dívida Do cartão Mas você faz Um acordo Em cima Do cartão Todo Você não faz Em cima Da sua fatura Você faz Em cima Do cartão Todo E a segunda Que é raríssimo De ter Disponível Para os clientes É o empréstimo O crédito Pessoal Ele É o que tem A menor taxa De juros Porém Como eu falei Ele É bem menos Usual De ser oferecido Pouquíssimos Clientes Têm essa oferta Justamente Porque O empréstimo Ele Demanda Da capacidade Da visão Que o cliente Tem No setor Financeiro Então assim Setores de proteção De crédito Vão dizer Se o cliente É bom Ou não É Um dos lugares Bem interessantes Para você Observar É o seu Serasa Score Então você pode Criar Um perfil O seu perfil No Serasa E abrir O Serasa Score Recomendo até Fazer o cadastro Positivo Para que todas As informações Financeiras Sejam repassadas E vai melhorando O seu Score Para você começar A ser melhor Visto no setor Financeiro Então Essa é a jogada Se você estiver Querendo renegociar Alguma coisa E tiver a possibilidade De empréstimo De crédito pessoal É melhor A taxa de juros É menor Então simplesmente Você Entra em contato Com a sua financeira E fala Quero fazer um crédito Pessoal Tem possibilidade Se disser Que tem oferta Você fala Pô eu quero saber Quanto que eu tenho De dívida total No cartão Você vê o total Da sua dívida A pessoa Lança toda a dívida De uma vez Você faz o crédito Pessoal Em cima daquele valor Paga aquele valor E o crédito pessoal E o crédito pessoal Vem parcelado No seu cartão De crédito Diretamente Ou você pode fazer Empréstimo Diretamente Com o seu banco Aí É empréstimo Bancário Ou consignado Se você for Pensionista E tudo mais Eles tem taxas Menores Do que um acordo Do que um parcelamento E muito menores Do que Um financiamento automático E menor Do que o antigo Rotativo Então Busquem Com as suas financeiras Se você tiver Querendo renegociar Se tiver com esse tipo De problema Busquem As soluções Sempre Claro Tentando buscar Aonde você vai Ser cobrado De menos juros Para você Não se enforcar Tanto em juros Então Espero que tenha valido Aí O ensino De como funciona A tal Da nova regra Do rotativo E Para quem é cliente De Itaú Explicando também Como que o Itaú Trabalha com O financiamento automático Espero que vocês Tenham gostado Tenham uma boa tarde Fico por aqui Abraço a todos E eu Fui Tchau